Seja bem-vindo ao Bike Terapia, um rolê em parceria com o Comercial Oliveira que incentiva o autocuidado e que valoriza boas histórias. Enquanto a gente pedala por espaços instagramáveis da nossa cidade, eu troco uma ideia com gente interessante, ouço histórias e me movimento. O que é importante nesse quadro é realmente se movimentar. E para esse rolê, eu convidei o CEO do Supernorte para compartilhar um pouco da sua história desde que ele chegou aqui na nossa região. Eu sou o Claudinei Santana, eu tenho 45 anos, sou natural de Jundiaí, no interior de São Paulo. Estou em Tucuruí faz um ano e três meses e trabalho no Supernorte hoje. Moro eu e minha filha, embora tenha trabalhado em vários lugares no Brasil, mas nunca como agora de uma mudança de localidade definitiva. Eu confesso que foi um pouco diferente do que eu esperava. Nunca tinha atuado na região norte do país, então de alguma maneira foi uma surpresa muito positiva. Eu achava que ia encontrar muito menos do que eu encontrei. Então hoje a minha percepção é de muito mais do que aquilo que eu esperava. Por isso tenho me dado muito bem aqui com a cidade, com tudo que ela oferece, com as pessoas que estão aqui. Antes, inclusive, desse momento, eu estava com uma turma aqui, a gente acordou às cinco da manhã, estava fazendo uma corrida. Enfim, são coisas que só Tucuruí pode proporcionar para você. Tucuruí tem uma estrutura gigantesca, excelente para atletas de rua. E, inclusive, hoje o Supernorte patrocina alguns deles também. E foi assim. Percebo que, embora Tucuruí haja um movimento forte nesse sentido, vejo muitos ciclistas, muitos atletas de rua, as academias são todas lotadas, mas talvez ainda pode ter um pouquinho mais. Tucuruí não descobriu o potencial que a união de todos os atletas podem fazer. Então eu queria levar essa experiência de ouvir alguém que veio, foi bem recebido? Fui bem recebido, fui muito bem recebido. Confesso que tenho um pouco de timidez por dentro da minha personalidade. Qual que é a sua missão? Minha missão é, junto com o Grupo Supernorte, expandir os nossos negócios, gerar mais empregos, recolher mais impostos, trabalhar para o progresso de Tucuruí região. Minha missão é, junto com o Grupo Supernorte.